Um marmanjo de 39 anos foi preso depois de roubar o celular de uma menina de 10, sabe aonde? Em Juiz de Fora. Ele ainda confessou ter assaltado uma farmácia na última sexta-feira. Eu quero que você acompanhe comigo, Juiz de Fora agora, protagonizando a parte ruim da nossa história. Vamos ver. O aparelho ficou com a película de proteção trincada. Ele foi roubado de uma menina de 10 anos. Quando uma mulher de 23, funcionária da loja onde aconteceu o crime, tentou ajudar, foi agredida pelo suspeito. Ele estava com a camisa na cabeça, tampando parte do rosto, e levou as mãos por baixo da camisa e anunciou o assalto. Ela ficou um pouco desesperada, segurou ele pelo braço, ele soltou o braço e bateu várias vezes, segundo a vítima, na cabeça dela com o celular. Inclusive até danificou o celular da vítima. O homem de 39 anos foi preso logo em seguida. Um policial que saía do serviço fez a abordagem. O suspeito estava com três camisas. A branca estava amarrada na cabeça na tentativa de esconder o rosto. Ele também carregava essa azul marinho e vestia azul claro. É uma tentativa de ludibriar os policiais militares, mas desta vez o suspeito acabou preso. O suspeito confessou ter assaltado uma farmácia no bairro Francisco Bernardino na última sexta. A ação flagrada pelo circuito interno durou segundos. Ele chega, anuncia o roubo e pega o dinheiro do caixa. Foi o mesmo modus operandi que ele utilizou. Inclusive ele está utilizando diversas camisas. Hoje ele estava com a camisa na cabeça e mais duas no corpo. É uma prática que ele está utilizando. Ele tira uma camisa e com isso ele tira a característica do autor. Aí eu pergunto para você, a Dani está comigo aí embaixo, põe a fuça dele aí para mim depois, Dani, para eu poder mostrar para vocês. Por que esse cara está fazendo isso? Por que ele está roubando? E roubando de uma criança de 10 anos de idade. Eu vejo na tela aqui, vira aqui no Tim. Eu pergunto para você, seu estrume. Para que você vai fazer isso, meu velho? Você não tem dois braços para você poder bater uma laje? Aham. Você não tem dois braços para você poder encunhar uma inchada de 12 libras no sol de meio dia? Aham. Você está fazendo, está roubando por quê, meu velho? Por que você não pega um brucutu para você poder roubar direitinho? Para você tomar umas duas ou três voadoras e uma de 12 na caixa do peito? Seu monte de estudo. Não rouba, não precisa trabalhar, não. Pois é, porque agora está assim, cara. Estou falando com vocês, vocês não estão acreditando. Aqui. Aqui. Ah, eu sou dependente químico. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não. É dependente químico, mas sabe, tem que andar com três camisas para tentar dissimular. Para tentar dissimular. Fazer com que a câmera não pegue ele. Ou se pegar ele consegue dissimular depois. Eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Mas do fundo do meu coração mesmo, Minas Gerais. Se vocês não concordarem comigo, por favor, venham para as redes sociais e me critiquem, me corrijam. Não tem dificuldade. Ah, põe a rede social para mim, Gabi. Deixa eu falar aqui. Vamos de Facebook agora, ó. Facebook barra Alterosa Alerta. Vamos lá. Vem no Twitter também, arroba Alterosa Underline Alerta. Vamos nesses dois aqui por enquanto. Por enquanto. Vem comigo e fala comigo o seguinte. O que é que você acha que um homem de 39 anos, em plena condição física para trabalhar, deve receber como pena por ter roubado o celular de uma criança de 10 anos de idade? Esse cara que entra e assalta uma farmácia. Esse cara que entra e assalta você. Esse cara tem que ter cinco refeições por dia? Não pode. Não pode. Esse cara tem que ter tratamento não sei o que, não sei o que. Não pode. Por que nós não estamos tendo, uai? Nós não estamos tendo esse tratamento. O que ele vai ter? Ah, os direitos humanos e não sei o que. Eu acho que tem que ter direitos humanos, sim. Sabe para quem? Para quem não tem acesso à água. Para quem não tem acesso à rua asfaltada, igual lá em Santa Luzia. Para quem está morando distante e não tem deslocamento para a escola, para a filha, para o filho. Entendeu? Para quem está desempregado e precisa, obviamente, de uma especialização para poder voltar ao mercado de trabalho. Esse é o direito humano que deve ser colocado. Agora, direito humano para quem rouba e mata? Ele tem direito de preso. Ele tem que receber o direito do preso. Só duas horas por dia tem que ter o direito do preso. Isso está guardado na cela. Entendeu? A refeição dele não está boa. Vai olhar a refeição de quem está saindo de casa 4 horas da manhã e voltando meia-noite para ver se está boa. Papai cansou de falar comigo isso. Quantas e quantas vezes ele foi almoçar, foi jantar e estava com a comida azeda porque não tinha geladeira para guardar na cadeia. Mas o bandido tem comida boa na hora. O bandido come comida boa na hora. Tira esse cara daí, meu tio. Não quer fazer esse cara aí, não. Eu, hein. De feio já chega eu. O cara tem direito a tudo, gente. O cara tem direito a médico. O cara tem direito a vacina. Eu tentei vacinar ontem e não consegui. Eu rodei para pagar e eu não consegui. Não consegui vacina. Pergunta quantos presos estão sem vacinar. Pergunta. Queria que a secretaria dissesse para mim se tem um preso sem vacinar. Pergunta. Com H1N1. Agora a campanha vai encerrar amanhã. Vocês têm coragem de dizer que bateram a meta? Ou vocês vão fazer igual a ex-presidente afastada? Nós não vamos estabelecer meta. Mas assim que nós batermos a meta, a gente dobra ela. Hã? É isso? Ah, me ajuda aí. Direito de preso? Direito de preso é ser preso. É permanecer preso. É tomar cadeia.